Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre EA FC, esse jogo que tá causando muita polêmica, né, no cenário dos videogames dos esportes porque aparentemente a galera está completamente enfurecida com o cenário atual do FC 25. E vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, então só lembrando. Desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, deixa o seu like que ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, porque se inscrever aqui é você ficar por dentro de todas as notícias e informações que sairão relacionadas ao próprio FC, ao PES e futebol, tudo você vai acompanhar aqui no canal. E vamos que vamos falar sobre isso, por quê? Porque o FC 25 tá causando muita polêmica e tá deixando os seus jogadores muito putos, né, cara? Com o cenário atual do game, porque aparentemente o jogo está completamente quebrado. E se nas versões anteriores todos os jogadores já falavam que esse é o tal UFC ou o tal FIFA pior de todos os tempos, esse parece oficialmente ter ganhado este prêmio. Porque está deixando não só os jogadores casuais, mas também os pro players loucos da vida, porque o jogo aparentemente não é questão relativa, questão de gameplay que não tem agradado um e pode ter agradado o outro. Não, simplesmente o jogo está quebrado, né, cara? É, não tem definição melhor. O jogo está completamente quebrado e está com muitos bugs inacreditáveis. E aparentemente, em um curto espaço de tempo, a EA Sports já vai liberar mais um update, já que eles têm liberado updates quase semanais, né, cara? Relacionados ao jogo para corrigir os problemas. Só que aparentemente esses updates que vêm com o propósito de corrigir o jogo, eles colocam ainda mais bugs. Porque pelo menos o quinto update, que foi o update que saiu anterior a este, que eu vou mencionar pra vocês, saiu com essa ideia. Só que aparentemente, ele, que parecia ser a atualização que iria salvar o jogo, veio e só colocou ainda mais problemas, né, cara? Muito mais problemas do que era enxergado anteriormente. E são problemas simplesmente absurdos. E a EA Sports, em um curto período de tempo, já decidiu lançar mais um. E veio aí o sexto update já nas próximas semanas. Ele será um update que, é claro, como outros, pra não ser apenas um patch corretivo, né, cara? Pra não deixar, vamos dizer que evidente que o jogo está quebrado, eles liberam alguns conteúdos, vão liberar algumas faces, dizem faces do CR7, dizem que vão chegar faces do Geokers, né, rapaziada? Outras faces de alguns outros jogadores importantes também ali no meio, só que vocês sabem que não será o foco do patch. Também irá tornar jogáveis alguns jogadores que foram colocados nas últimas atualizações, que já estão presentes no jogo, que não estavam nas versões anteriores, ou por estar sem equipe, ou por estar jogando em ligas que não eram licenciadas. Jogadores esses que já estão no jogo, porém não estão jogáveis na Premier League. Então esses jogadores se tornarão jogáveis a partir desta atualização. Mas é claro que vocês não podem nem falar pra vocês que o foco, a atualização foi tão adiantada, não por esses motivos, né, rapaziada? Mas porque o jogo está injogável. Sim, o jogo está injogável. Muitos fãs estão criticando porque a gameplay, beleza. A gameplay, o jogo se apresentou com essa ideologia, sendo jogado dessa forma. Então é difícil de imaginar que muita coisa irá mudar antes do lançamento do FC 26. Então a ideologia da gameplay será essa. A qualidade e tal, as ideias serão essas. Porém o jogo está além da gameplay, que não parece ter agradado muito os jogadores. O jogo está muito quebrado, né, cara? Tem muitos bugs bizarros que muitos jogadores estão enfrentando. E se eu ficar falando cada um deles, eu vou ficar aqui até amanhã, né, cara? Então o Update 5 viria pra corrigir esses problemas. Não corrigir muitos deles, que muitos estão incomodando os fãs, né, cara? Por exemplo, eu vi alguns canais falando que as taças estavam sendo trocadas, por exemplo. Então isso é algo bizarro. É tipo, a coisa é bug mesmo, cara. É bug mesmo. Não é algo da gameplay que pode ocorrer ocasionalmente. Não, cara. São coisas bizarras, né, cara? Que mostram assim que o jogo está quebrado. E aí o esporte cobra o preço que cobra. Coisas bizarras como essa não podem estar aparecendo. Então é claro, o Update 5 viria para corrigir esses problemas. Muitos não foram corrigidos. Outros foram colocados. E já veremos já nos próximos dias o Update 6. É claro, como eu falei pra vocês. Além de colocar algumas fãs, algumas atualizações. Dizem que também alguns novos uniformes. O jogo terá foco total. Esse Update terá foco principalmente em corrigir todos esses bugs. Porque são bugs inacreditáveis. E eu vou falar pra vocês, cara. Todos os anos, muitos youtubers trazem... A cada FIFA novo que sai, levando o título de o pior FIFA de todos os tempos. Mas, cara, eu acho que se tem um jogo que todos entram em consenso, que merece essa colocação, é o atual FC 25. Eu vou falar pra vocês, cara. De todos os jogos que eu já testei para todas as plataformas, esse de longe é o jogo que mais tem mostrado problemas e que mais tem deixado os jogadores e os fãs completamente indignados, né, cara? Então, realmente é algo bizarro. É o caminho que o EAFC tem tomado. E mostra, né, cara? Mostra a postura da EA Sports, que muitos fãs já vinham de muito tempo. EA Sports parece não ter mostrado nos últimos anos muita preocupação com a qualidade do game, por liberar coisas muito avançadas. Tanto que é a principal pauta que é levantada anualmente a cada lançamento do FIFA. Que o jogo não mostra grandes inovações. E o que mais surpreende é que, além de não mostrar grandes inovações, o jogo vem quebrado a cada ano que passa, né, cara? O jogo vem ainda mais problemático. Então, podemos sim falar que a galera está comprando para uma versão do jogo anterior, só que piorada. Beleza. Pode oferecer, é, ali, visualmente, ali no trailer ou nas primeiras horas de gameplay, algo que realmente possa levar a crer que teve melhorias. Porém, depois de horas e horas jogando, infelizmente, os problemas do jogo começam a ficar evidentes. E como eu falei para vocês, não seria exagero falar que vocês estão pagando caro por uma versão anterior, só que extremamente piorada, né, cara? Infelizmente, o UFC tem tomado esse rumo nos últimos tempos. E tem deixado seus fãs completamente enfurecidos e, infelizmente, tem levado os jogos de futebol que até algumas temporadas atrás, principalmente nas gerações passadas, eram jogos muito consumidos, muito adorados. Realmente tinha uma certa expectativa pelo lançamento do próximo por um caminho sem volta, né, cara? A própria Konami já meio que deixou de lado o PS, está lançando o futebol, que apesar ainda de ter um número de jogadores concentrados, nem de longe aparece demonstrar o mesmo sucesso que o PS tinha e que o N11 tinha no passado e agora o UFC, aparentemente, parece estar jogando todo o legado que construiu nos anos anteriores do FIFA e tudo mais, tudo pelo lixo, né, cara? Porque o jogo atual, vou falar para vocês, está um absurdo, né, cara? E aí, qual a sua opinião de você, mano? Eu realmente trouxe esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse update, para trazer um pouco da opinião também, porque é algo que é bizarro, né, cara? Ser enxergado atualmente a companhia, né, cara? De games, de futebol, dessa forma. E eu quero muito saber a opinião de você que está testando o FC 25, se você está gostando do jogo, está detestando, assim, como grande parte, como 80% dos jogadores, deixa nos comentários a sua opinião. Como por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, até a próxima e farô! E aí, tá bom! E aí, tá bom!